Estou aqui com a Helene Saad no Congresso de Recursos Humanos. Helene, você poderia me falar sobre o que você espera deste congresso e quais são os resultados esperados? A gente espera muita participação aqui no Curitiba da Arena. Estamos mais congressistas do que o ano passado. A palestra é de bastante costumadoras. Nós temos dois auditórios grandes, esse ano na 40ª edição do R.A.R., com palestras bem-questionadoras, que estão entregando questões com muitas perguntas, muitos questionamentos, falando sobre o futuro de direitos humanos e o papel do RH nesse momento de transformação da nossa área, que é um momento muito importante de um movimento de saída de uma área, bastante de apoio para uma área bem operacional, e de uma área que é operacional para uma área estratégica onde as pessoas estão exigindo da gente esse papel. No momento de crise econômica que nós estamos vivendo, com baixo crescimento, você acha que a importância do setor de RH aumenta? Aumenta demais pelo seguinte, porque você só executa a estratégia de agressão através das pessoas. Então, se você não tiver um grupo de pessoas engajado, articulado, orientado em função da estratégia do negócio, você não consegue fazer essa estratégia acontecer. E aí você perde competitividade em relação aos seus concorrentes. Então, a área de RH, ela deixa de ser uma área de apoio, uma área operacional, para virar uma área que ajuda na execução da estratégia do negócio. Agora, dados do IBGE mostram que o emprego cresceu nas camadas com menor qualificação. E faltam profissionais mais qualificados, por exemplo, na área de TI, faltam mais de 100 para 1.000 profissionais. Qual o desafio do RH hoje para treinar pessoas e qualificar para funções que estão em aberto nas empresas? Olha, a questão da capacitação profissional é uma questão abrangente nos países. Eu entendo que não seja só um desafio da área de RH, um desafio do governo, um desafio do país. No que canjear recursos humanos, a grande questão é como qualificar melhor os líderes das organizações, para que esses líderes possam ajudar na capacitação do seu pessoal. Através do quê? Através da melhor distribuição dos seus recursos, para que possam, dentro do que é possível, agrupar essas pessoas em função de onde elas podem aprender melhor, de como elas podem aprender melhor, e qualificá-las outra de óbvios, aquilo que elas estão fazendo, e também patrocinando, eventualmente, cursos ou treinamentos dentro do possível, para poder melhorá-los na medida que elas fazem. Eu queria que você desse um convite final para quem possa ainda visitar a feira, e também as palestras abertas, para que venham aqui ver o Congresso até quinta-feira. Parabéns, o Congresso está cada vez melhor, parabéns.